E aí galerinha, muito difícil de ver isso aqui, é um Toyota esportivo, bonito pra caramba rapaz, olha só, maquinona, bonita cor, isso é um V8, biturbo, tudo de couro por dentro, a traseirona dele, show de bola hein, Toyota, não tinha visto Toyota esportivo assim ainda não hein, muito bacana, cor bonita, ora, bacana, duas portas, tranquilo, bonito pra caramba, chique.